São que eles qualquer dia vão começar a fazer lá no mercado esta arte marcial que nós vamos mostrar agora. Porque eles também irradiam felicidade. Estão todos de sorriso. E eu quero que eles vão para lá todos. Por que não? Vai decorrer este fim de semana a Feira Alternativa do Porto. Nós vamos falar sobre esta feira, mas primeiro vamos ver uma exibição de... Vamos lá ver se eu sou capaz de dizer isto. Cocho Rio Kempo, do Dojo do Porto, do Atitude Academy. Vamos ver. Aloha e Kumao Mau. Kuma. Oga Miti. Mute. Iken. Yei. Cezá. Saudação. Os. Kiritsu. Vamos fazer a saudação ao sol sobre Namaskar. Inspira. 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 Inspira atrás. Inspira embaixo. Inspira, sobe. Inspira atrás. Inspira à frente. Estica, expira. Inspira, sobe. Inspira. Ioi. Agora um bocadinho de defesa pessoal. Osso. Os. Acabora. Ok. Os. Onde. Queiro. Os. Os. Vamos. Saudação. Um bocadinho de combate. Maria. Saudação. Ajei-me. 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 Saudação. Ajei-me. 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 A nossa primeira catá, cinturão branco. Então vamos lá! Ele não correu! Paralelo! Olá, Marta, olá a todos. Bom dia, bom dia, bom dia. Foi apreciado por muita gente um beijinho. Olá. Se nós observarmos com atenção os vossos movimentos, isto parece um bocadinho agressivo. Parece. Mas? Mas nós treinamos com muita contundência, com muito quimê, mas sempre na tentativa de não magoar no treino. Sim. Mas nós temos de estar preparados, se tivermos que nos defender numa situação real, de nos conseguirmos defender. Quais são os benefícios? É apenas defesa pessoal ou traz outros benefícios, tem outras virtudes, aprender esta arte? Tem. Tem muito mais do que propriamente a defesa pessoal. Tem a confiança, tem a postura, a disciplina, a tranquilidade, o gerir as emoções. Portanto, tem muito mais... Autocontrolo. Autocontrolo. Sim. Coordenação motora, fundamental. Hoje em dia as nossas crianças... Nem saltam à corda, sim. Nós fazemos muito mais um trabalho de preparação física, de exercícios que desafiam, e depois vem as katas, a defesa, o ataque, o pontapé, depois é que vem isso. É uma arte marcial japonesa esta? Ela vem muito antes do Japão, da China, passa pelo Japão onde tem os movimentos mais duros, vai ou há vai buscar algumas técnicas de partir braços, para o sistema lua, bone breaking, e depois espalha-se pelo mundo fora. O próprio Elvis praticou Kemp Karaté. Sim, por isso é que também cantava daquela maneira, não estou a brincar. Não, não, não. Com certeza que o ajudava em algumas circunstâncias. Em algumas situações. Vocês vão estar na Feira Alternativa do Porto. Eu vou pedir ao Jorge Coelho Lopes, que chega aqui ao pé de nós também, para falar um bocadinho desta feira. Vocês vão exibir-se lá, certo? Vamos, vamos ter uma aula, uma aula em família. Pode colocar-se aqui, Jorge, por favor. Jorge, esta feira vai, vai, está a começar, não é? Estará praticamente com as portas a abrirem para receberem todos aqueles que se interessam por ter que tipo de vida. Jorge, a Feira Alternativa Porto inicia-se hoje, às 15 horas, e é até domingo. É um festival de bem-estar. Digamos, é para qualquer ser humano que tenha nesta nova consciência, queira ultrapassar os seus desafios e sentir-se cada vez melhor. Quantos expositores têm, o que é que vão oferecer e que vocês consideram que é uma boa alternativa para a vida de todos? A Feira Alternativa é uma simbiose entre três áreas. A feira propriamente dita, temos cerca de 80 expositores, muitos deles das terapias complementares do reiki, reflexologia, massagem e tudo isso. Temos também da alimentação, da nutrição, da cosmética. A segunda área é uma área muito forte, é das palestras e os workshops. Temos sempre os convidados nacionais e internacionais e temos também as partes práticas, que vimos aqui agora a Marta, também depois com meditação, tai chi, yoga. Tudo isso. Recomendo então que as pessoas cheguem cedo, hoje, abra às 3, durante o fim de semana, qual é o horário? Hoje é das 15 às 23, amanhã sábado é das 10 às 23, domingo é das 10 às 21. E os horários e o agendamento das sessões estão disponíveis em alguma plataforma digital? No nosso site feiraalternativa.pt tem lá o programa inteiro da Feira Alternativa. Muito obrigado por aqui terem vindo, passem um ótimo dia. Obrigado. Vocês parecem que estão absolutamente conscientes de que sim, que vão passar um ótimo dia, porque também já meditaram o suficiente para o conseguirem fazer. Muito obrigado, muito obrigado. Boa feira. Vamos deixar o nosso lema do Atitude, que é desafia-te, porque a ti... Tudo! Pronto, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Pode ficar mais aqui, mais um bocadinho, só para espreitarmos a Rita Belinha, que está em Vila do Conde e que também podia perfeitamente usar uma destas técnicas para se compenetrar antes de entrar no ar. O que me dizes? Tudo kimono? Dava-me imenso jeito, é verdade. Tudo dá jeito para nos concentrarmos para os direitos, se envolver desporto, ainda melhor. Eu sou mais fã do ioga. Jorge, tens que vir experimentar comigo um dia destes. 'sas da... E aí